Bom dia, pessoal! Hoje quem vai fazer cirurgia de castração é essa mocinha, né menina? O nome dela Bisteca. Hoje a Bisteca vai fazer cirurgia com a Genes, essa mocinha. Queria falar pra vocês a importância da castração, evitar filiódicos nas ruas, evitar animais nas ruas. E essa cachorrinha vem lá da Zona Norte, da clínica da Zona Norte. E nós temos aqui três unidades em Pirassunuga, pra fazer o cadastro, pra fazer a cirurgia de castração. Na Newton Prado, o telefone é 19 35927312. Na Zona Norte, 19 35626824. E agora nós vamos ter uma novidade, que é semana que vem, uma nova unidade da clínica Nevi, lá na Santa Fé. Que é pra atender todo o pessoal do Cerrado de Emas, Cachoeira, pessoal da Academia, da Santa Clara. Toda a redondeza ali, pra fazer o cadastro, pra gente fazer a cirurgia de castração, pra evitar os animais nas ruas. Tá bom? Hoje é dia dessa mocinha linda aqui, da Bisteca, pra fazer cirurgia. Entre em contato com a gente e traga os seus animais pra fazer castração. Ajude a gente lá nas redes sociais. Curta a nossa página da Clínica Veterinária Nevi, no Facebook, no Instagram. E se inscreve lá no canal do YouTube, lá, companheiro meu, pra ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Obrigado, estamos preparando com carinho enorme, pessoal do Cerrado de Emas aí, a nova clínica. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma boa semana e vamos em frente. Obrigado, gente.